Meu amor, você sabe que a minha vida mudou depois daquele sonho Onde eu sonhei que você seria a mulher da minha vida E de lá pra cá, a minha vida só melhorou a cada dia Eu amo muito você e quero ficar com você pro resto da minha vida, meu amor Eu te amo Gu, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você na minha vida Esse homem tão maravilhoso Esse homem tão romântico, tão lindo, tão abençoado por Deus E eu quero só agradecer mesmo de ter você na minha vida, meu amor Eu te amo e vou te amar eternamente Eu te amo e vou te amar 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 Eu te amo Tchau Inffłzier Impossible 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 Ah Hey Ah Ah Hey Ah Tchau, tchau 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 Tchau